A gente é bem diferente também, jurado de boquete. Então vamos começar o Grupo Five Spades! A gente é bem diferente. A gente é bem diferente. A gente é bem diferente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL So take a safe, safe, safe Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça Sao não se esqueça Não se esqueça Sem dúvida Não se esqueça Se esqueça Uma mão amentos finais Mas nunca Cinco anos Pode ser Não se esqueça Se esqueça Se esqueça Só não se esqueça Como vão Nose A silencio o 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 Can you say me? O que é o que é o que é?